10 quilos, 12 quilos, mas também já tem incluído até 60 quilos no pé sozinho. 60 quilos no pé de mandioca? 60 quilos. Aí pessoal, tá vendo? Isso aí é muita experiência pessoal, muitos anos de experiência aí. 60 quilos no pé de mandioca, o Faustão já colheu. Olá pessoal, aqui mais um vídeo para vocês pessoal. Aqui nós vamos falar hoje pessoal, a melhor maneira de plantar a mandioca, simples e fácil. Hoje pessoal, nós vamos aprender como plantar a mandioca aqui, da melhor maneira, simples e fácil. Vou explicar para vocês aqui, passo a passo, como vocês plantar a mandioca e produzir muita. Produzir muita macaxeira ou mandioca aí na sua cidade, aí no seu local, tá bom? Aqui pessoal, nós estamos falando aqui diretamente de Macaúvas, o povoado do peixe. Aqui você está no canal certo, o vídeo no sertão nos destinos. Então pessoal, você pega, é fácil, aqui é só você pegar aqui ó, você contar aqui, 3 gômetros aqui ó, tá vendo? Esse daqui é gômetros, a gente chama gômetros. 1, 2, 3, tá vendo? Aqui você vai e corta assim ó. Olha aí ó, aqui pessoal, tem gente que planta ela em pé assim ó, o oinho pra cima, tá vendo? Olha o oinho aqui ó, olha aí pra você ver detalhado aí. Tem gente que planta assim em pé ó, o olhinho pra cima. Outros já planta deitado. Então pessoal, já foi feito testa aí, que das duas maneiras é a mesma coisa, se torna a mesma coisa. Vai depender da sua terra aí, do lugar aí de onde você está plantando, viu? Mas se você plantar, eu costumo plantar deitado em pé, às vezes sim, às vezes não, entendeu? Aí vai depender. E o segredo pessoal, é você pegar uma terra boa. Essa daqui pessoal, é uma terra boa. A terra para mandioca é uma terra arenosa. Uma terra arenosa por quê? Porque a raiz dela vai conseguir penetrar no chão de uma maneira mais fácil. Aí onde vai produzir bastante. O segredo é a terra arenosa. Vamos plantar aqui pra vocês verem ó. Vou fazer um plantio aqui ó. Aí vocês colocam. Deitado é bom, não precisa você olhar o oinho, se está pra cima, se está pra baixo. Tá vendo ó. Deitado é a maneira mais fácil, tá vendo ó. E em pé a diferença pessoal. E em pé a diferença é que você tem que olhar esse oinho aqui ó. Está vendo esse olho aí ó. O olhinho tem que ser pra cima. Se for assim pra baixo, não dá certo. Está vendo ó. Tem que ser o olhinho pra cima. A diferença é que você plantar em pé, você tem que saber qual é o lado que a raiz vai sair, viu? Porque se você colocar em pé, colocar a raiz pra cima, aí o lado da raiz pra cima, aí não vai sair raiz. Você colocando pra baixo, vai sair a raiz normal. Valeu? Olha aí pessoal, esse daqui é o Faustão. Faustão aqui pessoal, ele é acostumado a plantar aqui na região e produzir muita mandioca. A diferença também pessoal, de você plantar ela em pé, é que a raiz ela vai muito funda. O povo reclama que ela vai muito funda e deitado não. Deitado a raiz não é tão funda, entendeu? Essa que é a diferença também. Mas em questão da produção, a produção se torna praticamente a mesma coisa. Olha aí, está vendo? Esse olhinho aqui ó. Está vendo? Já está saindo já. Aí você plantar deitado, está vendo? Esse daqui vai sair tudo. A gente costuma dar uns estipinadinhos assim pra poder sair bastante raiz. Olha aí ó. Está vendo? Se você plantar assim em pé, ó. Plantar em pé assim já vai sair bastante raiz. Não cobrir muito. Não precisa jogar muita terra não. Então pessoal, aqui nós vamos plantar aqui pessoal. Nós vai plantar aqui essa parte aqui ó. Nós vai plantar essa parte todinha ó. Vamos plantar essa parte aqui de mandioca. E vamos plantar de milho também. Vamos plantar milho aqui no meio ó. Vai ser uma associação de milho com mandioca. E aqui pessoal, eu vou filmar aqui pra agora plantando. E aí eu vou fazer passo a passo. Quando tiver nascer, quando nascer eu vou fazer outro vídeo. Depois quando tiver grande eu vou fazer outro vídeo. E depois quando eu colher também eu vou fazer outro vídeo aí pra nós comer pomonha junto. Pomonha. Fala aí pessoal, se vocês gostam mais? De pomonha, migal, purau, né? Bolo de milho. Milho é bom pessoal, tem várias opções de fazer, né? Então pessoal, continuando aqui. Nós estamos aqui ó. Estamos a todo vapor aqui plantando mandioca pessoal. Olha a mandioca. Cadê a mandioca? Onde foi a mandioca? Olha a mandioca aí. Olha aí pessoal, Santo Manaíba aí ó. Nós estamos plantando aqui pessoal. Todo vapor aqui ó. Comenta aí se vocês gostam de mandioca cozida, frita, com toicinho, com torresmo. O Faustão aqui meu amigo aqui ó. Ele já é quase sócio do canal aí. Ele vai falar um pouquinho aí. Como é que ele faz o plantio da mandioca aqui. Muitos anos aqui. Fala aí Faustão. Gente, aqui tem muitos anos que eu faço o cultivo da mandioca. Pra não dizer plantar mandioca, eu vou falar o contrário. É o cultivo da mandioca. Eu tenho, sempre eu tenho curido bastante. Uma coisa que é muito importante também na planta da mandioca. É você escolher, escolher também a fase da lua. Quando é fase de lua nova, ela nasce melhor, ela produz melhor, entendeu? E até o ano nascimento dela é outro. Então essa parte aí também é muito importante. E outra coisa também. Quando você for plantar mandioca também, não fica esperando terra estar minando e molhada não. A terra molhou, tá quieta, é hora de plantar. Valeu? Fica com Deus aí, porque eu vou continuar meu plantio aqui com ele. E aí, pessoal, aí você ouviu o Faustão aí. Faustão, pessoal, tem muitos anos que ele faz isso aí. Quantos anos, Faustão? Quantos anos? Quanto menos 50 anos. 50 anos plantando mandioca aí, pessoal. Isso daí, pessoal, é muita experiência. Muito tempo, pessoal, de experiência aqui, ó. Então dá pra ver. E aí, Faustão, quando você planta o deitado assim, você colhe muito, né? Colhe bastante. Depende, vai depender muito dessa fase da lua aí. Você já colheu mais ou menos um pé de mandioca assim? Você já colheu quantos quilos por pé? Rapaz, ele... Assim o maior. Normal, normal, assim, é 10, 10 quilos, 12 quilos. Mas também já tem incluído até 60 quilos no pessoalzinho. 60 quilos no pé de mandioca? 60 quilos. Aí, pessoal, tá vendo? Daí é muita experiência, pessoal. Muitos anos de experiência aí. 60 quilos no pé de mandioca, Faustão já colheu. Era tanto que na hora de arranque, de colher a mandioca lá, tinha que cavar todinho e pegar em três homens pra tirar de dentro da terra pra poder levar pra saca, pra levar pra vender. Olha aí, pessoal, é muitos anos, pessoal, de experiência. Aqui nós vai continuando aqui, plantando aqui a mandioca. Essa aí também é uma realizada. Essa da 60 aqui precisa ser uma terra muito boa. E tá muito boa de raiz. Não é assim não. Não é qualquer um, não. Tem que ser uma terra bem arenosa, né, Faustão? Tem que ser bem arenosa, bem adubada. É. Aqui, pessoal, essa terra aqui, ela é boa pra mandioca. É uma terra apropriada, viu? Porque é uma terra bem arenosa, essa terra aqui, ó. Você pode olhar aí pra você ver aí como é que é a terra. É uma terra bem arenosa, bem solta. Então é o lugar apropriado pra plantar mandioca. Olha aí, pessoal, aqui nós tá todo vapor aqui, pessoal. Vamos plantando mandioca. Olha aí, ó. Plantando mandioca. Aí vocês comentam aí, pessoal, você já plantou mandioca? Plantei quantos quilos você já colheu de um pé de mandioca? Se colheu muitos, colheu pouco. Aí vocês comentam aí. Que aqui, pessoal, é a melhor maneira. Eu vou colocar no título, pessoal. Aí do vídeo. A melhor maneira de plantar mandioca. Simples e fácil. Olha aí, pessoal. Eu vou colocar a melhor maneira de plantar mandioca. Simples e fácil. Aqui, pessoal, a gente faz tudo é real e nada é fake. Aqui é tudo é ao vivo. Aqui é só ouro. Vou pegar mais ali, pessoal. Vou plantar mais um pouquinho ali pra vocês. Vê aqui que aqui a gente faz é ao vivo, viu? Porque aqui a gente trabalha mesmo, pessoal, na roça. A gente trabalha mesmo, a gente... O prazer da gente é trabalhar, né? Você trabalha. Tem saúde. Tem que trabalhar. Você tem prazer. Tem que trabalhar na roça. Porque, pessoal, a maior alegria do ser humano é plantar. Você planta essa mandioca aqui, essa manaíba aqui, pessoal. E aí você produz bastante nela. Então aí você vai saber que aqui é uma coisa natural. Porque você plantou, você cultivou, você carpiu. Então você sabe que foi uma coisa natural, né? Você sabe que você não colocou nenhum tipo de veneno, nenhum tipo de agrotóxico. Aqui a gente faz é tudo natural. A gente não coloca veneno nenhum. Aqui é diretamente da natureza. Viu, Faustão? Continua cortando aqui, pessoal. Cortando manaíba aqui, ó. Vamos plantar mais um pouquinho aqui. Adiantar mais passada aqui. Pra vocês verem mais um pouquinho aqui. Pra o vidro não ficar muito longo, pessoal. Olha aí. Pra adiantar mais. Aí, pessoal, se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo aí. Um vídeo assim que vocês gostariam. Que a gente esteja fazendo. Aí vocês falam. Vocês falam também que a gente faz, viu? A gente aqui tá aprendendo. Nós estamos aprendendo aqui e a gente quer aprender com vocês, viu? Vocês que é o dono do canal. Não esquece aí de... De compartilhar com seus amigos. Compartilha. Comenta. Ativa, pessoal, o sininho. Não esquece, pessoal, de ativar o sininho aí. Que tem aí em cima. Tem um sininho aí. Você não esquece de ativar. Porque quando você ativa esse sininho aí. Você está... Todo vídeo que a gente gravar, aí vai pro seu celular. Então você não vai perder o vídeo, viu? Senão você ativa o sininho aí. Você perde os vídeos da gente. E aí você dá um joinha aí pro YouTube entender. Que você tá gostando do vídeo. Tá bom? Pra dar uma força aí pro seu amigão aí do... Amigão do peito. Uma mandioca. Fostão aí falando aí. Fala aí, Fostão. Vamos plantar a mandioca já. Olha aí, Fostão tá animado aqui, ó. Nós já estamos no final do dia e o homem tá animado ainda. Quer ficar a noite toda. Onde até o outro ano da noite você tá aqui plantando? Olha aí, ó. Fostão tá animado ainda. Nós vai plantar aqui antes. Só vai sair, Fostão, quando acabar, é? Quando acabar de plantar aqui, ó. Esse peixe de mandioca de terra aqui. Olha aí, pessoal. Lembrando que aqui a gente vai plantar milho. Vai plantar milho. Vai plantar... A semente de melancia, né, Fostão? Sim. O que mais, Fostão? Abóbora? Não, papai. Você tá enjoado de abóbora? Rapaz, mas aí é só pra si mesmo. Então, pessoal. Esse ano aqui, pessoal. Deu muita abóbora aqui na região, viu? Por isso que eu tô brincando assim com o Fostão. Esse ano aqui, pessoal. Toda casa que você chega é abóbora. Tá abóbora aqui. Abóbora aqui, pessoal. Você chega na casa, é abóbora de manhã, abóbora meio-dia, abóbora no café, abóbora no lanche, abóbora no almoço, abóbora na janta. E quando o cara vai dormir ainda, o cara vai sonhar com abóbora ainda, comendo abóbora. É abóbora pra não acabar mais. Então, aqui a gente tem a resenha aqui, né? A gente brinca aqui, pessoal. Mas a natureza é assim. Quando Deus dá... Quando Deus dá, pessoal, Deus dá de fartura. Deu muita abóbora esse ano aqui. Caxia. Pra quem conhece aí, muitos conhecem como cabacinha. Deu bastante aqui, ó. Deu muito. Graças a Deus, hein? Deve fartura aqui, ó. Se eu tô brincando com o Fostão, você vai plantar abóbora também. Mais abóbora. Então, pessoal, você chegou até aqui, pessoal, no plantio, no plantio aqui. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a cada um que chegou até aqui. Não esquecendo de compartilhar, comentar, se inscrever, pessoal. Dá uma força aí pra esse canal aí. Esse canal aqui, pessoal, tá crescendo muito. Graças a Deus e graças a vocês, viu? Não esquece aí de ativar o sininho. Tchau, fica com Deus. Um abraço. Passou mais até ao. Passou. Fica com Deus aí. Aqui fica a nossa plantação de manguioca. Depois vem mais filmes, mais vídeos por aí. Valeu? Tchau. Tchau. Fica com Deus. Abraço.